Nós podemos já sondar os oceanos E medir o andar dos astros pelos céus Mas o imenso amor divino é sem limite Não podemos compreender o amor de Deus Agora é meu, não posso compreendê-lo O grande amor que Cristo revelou Por mim sofreu, por mim morreu O poderoso amor de Deus Agora é meu Seu amor no pôr do sol agora vejo Eu o sinto na beleza de uma flor E minha alma se encheu de paz e gozo Quando eu aceitei a Cristo salvador Agora é meu, não posso compreendê-lo O grande amor que Cristo revelou Por mim sofreu, por mim morreu O poderoso amor de Deus Agora é meu, não posso compreendê-lo Cristo em sua glória Com os salvos louvarei a meu Senhor Com profunda gratidão e regozijo Cantarei a minha glória de Deus Cantarei as maravilhas deste amor Agora é meu, não posso compreendê-lo Agora é meu, não posso compreendê-lo Eu, 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 não posso compreendê-lo Obrigado.